Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Enquanto Tata Werneck segue em ritmo acelerado as gravações da novela Deus salve o rei, Rafael Witt, noivo da atriz, curte férias após terminar a temporada do espetáculo Senhora dos Afogados. No Instagram, ela postou uma foto romântica com o ator e ainda brincou sobre a vontade que sente de mudar o visual dele e que saudade que eu tô, meu amor. E que vontade que eu tava de pegar uma tesoura e sutilmente cortar essa franja, escreveu ela. Que saudade que eu tô, meu amor. Arroba Rafavit e que vontade que eu tava de pegar uma tesoura e sutilmente cortar essa franja. Uma publicação compartilhada por Tata Werneck, arroba Tata Werneck, em 23 de maio, 2018 às 1 hora e 5 minutos PDT. Tata Werneck, em 23 de maio, 2018 às 1 hora e 5 minutos PDT. Tata Werneck, em 23 de maio, 2018 às 1 hora e 5 minutos PDT.